Olá, seja bem-vindo ao canal Mensagens de Fé e Orações, se você ainda não é inscrito no canal, eu quero te pedir para que você se inscreva e ative as notificações, para que você receba todos os dias nossos vídeos com muitas mensagens abençoadas, grandes reflexões e orações muito especiais para cada área da sua vida. Quero te pedir também, que compartilhe esse vídeo, nos ajudando assim, a espalhar o Evangelho. Oração da Manhã, Salmo 5, versículo do 1 ao 12. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende à minha meditação. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a te orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti a minha oração, e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista, odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira, o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos, endireita diante de mim o teu caminho. Porque não há retidão na boca deles, as suas entranhas são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos, e lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Porém alegrem-se todos os que confiam em ti, e exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-as da tua benevolência como de um escudo. Amém, que Deus abençoe grandemente o seu dia.